Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Nildo, galera. Galera, tô trazendo aí os boys da EDT Surge, galera. O primeiro boy já tá aqui, ó. Vamos encarar ele aí pra ver se a gente consegue destruir esse. Já vou mostrar pra vocês aí como é que é o boy, né, pra dizer aí. Se consigo trazer todos eles, vou tentar, né. Pra já ver por cima da gente, por cima da gente feroz, hein. Olha aqui, ai, ai, quase que ele pisou em cima de mim. Tem que bater e tentar sair dele, galera. O macete fica sempre atrás dele, galera. Caraca, agora não deu. Deixa eu pular aqui. A gente tá num lugar meio ruim, agora ficou melhor. Passou, gente. Sai de baixo da patinha dele aqui. Sai, 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 ai, caraca. Tentar ficar sempre embaixo dele. Tentar ficar sempre embaixo dele. Conseguimos aí. Não consegui agora tirar um pouco de sangue dele, galera. Começar, né. Muita barra de vigor acaba rápido. Mesmo esquema, fica aqui. Opa. Fica sempre atrás dele. Fica na frente dele, a gente acaba perdendo. Tem uma espada dele, tira muito sangue. Opa, opa. Ai, ai. O cara que eu ganhei. Fica la fora da cara 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 da cara. Fica dentro da cara da cara. Você vai ficar sempre atrás dele. Enfim de medidas de combustível máxima Subjugação autorizada Desenvolvimento 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 de combustível Desenvolvimento de combustível Desenvolvimento de combustível Essa barra de sangue De vigor acabou né Ficou fraco Desenvolvimento Formado Resрахada Subjugação de segurança Desenvolvimento Inicializado eu tentava ficar com ele agora de ver caraca galera é conseguimos galera seguimos destruir o voz primeiro voz caraca que show muito show galera ele deitado no chão aí pax pax offline caraca que voz difícil senhor tem ficar no macete só a cara deles ficar na frente e não dá pra gente não galera quero que vocês tenham gostado aí do primeiro voz aí galera eu vou deixar um abraço pra vocês aí eu parar o vídeo por aqui e vou ver se consigo trazer mais alguns bois algum vídeo de alguns bois aí tá seu primeiro voz então galera vou deixar um abração pra geral galera e fui espero que vocês tenham gostado espero ter ajudado vocês aí muita gente que está tendo dificuldade aí né um inscrito impedido poder fazer isso porque é estão com muita dificuldade para poder destruir voz então esse é um macete só fica sempre atrás dele que a espada de tira sangue aberta então é isso aí galera vou deixar um abração pra vocês aí galera e fui galera